Música Vamos conversar agora com o doutor Marcelo Pavão, que é o idealizador do manifesto, que teve apoio da hora. Eu queria saber do Marcelo, qual é a expectativa dele para essa assembleia? Olha, boa noite Sérgio. A expectativa é das melhores. A gente sempre espera que a classe atenda a convocação da sua entidade de classe, dando seguimento a um movimento que a gente não iniciou semana passada e que agora, nada mais do que certo, vai ser encaminhado pela casa do advogado, pela nossa casa, pela OAB. Música Vou conversar com o doutor Marcelo Guimarães Amaral, sobre a expectativa da Assembleia Extraordinária e o que ele imagina que possa modificar no atual sistema, o sistema de peticionamento, entre outras coisas. A gente entende que o maior problema que o advogado e a advogada enfrentam hoje é a falta de relevância da profissão no plano institucional. As pessoas estão demandando mudanças que serão bem-vindas, se forem positivas, no funcionamento do país. E o advogado tem que voltar a ter relevância, tem que ser entendido como um instrumento de justiça, coisa que no momento a profissão se encontra em descrédito. Então, acho que a gente tem que buscar soluções para melhorar a justiça, para melhorar o funcionamento do judiciário, para a gente contribuir com isso e que a profissão volte a ter a dignidade e relevância que sempre tem. E a classe organizando e fortalecida, eu acho que esse é o caminho certo, né, Marcelo? Sim, sim, a gente está no caminho. Música Música Conversa agora com o advogado, a Sônia Catarina. Doutora Sônia, boa noite. Boa noite. Qual o intuito dessa Assembleia? Qual a importância e relevância que tem para o advogado santista? Eu acho que é o momento da advocacia se unir em prol de si própria. Não é uma questão corporativista, mas nós estamos vendo tantos desmandos do Tribunal de Justiça. Eu devo dizer para você que, particularmente para mim, pior do que o peticionamento eletrônico, é a questão do provimento que autoriza os cartórios a fazerem as conciliações. Da forma que a coisa está indo, daqui a pouco a advocacia não existe mais. Primeiro nós dormimos quando foram os inventários, né, toda a parte de sucessões, passou, não toda, mas grande parte das sucessões, do direito de sucessões, passou para os cartórios. Depois, divórcios, né, também. Agora querem tirar as conciliações. A conciliação envolve o direito civil inteiro, inteirinho. Então isso está nos preocupando particularmente. E no peticionamento eletrônico, que seja feito como na Justiça Federal. Um prazo para nos adaptarmos correndo físico junto com o eletrônico. Não é que a gente não esteja preparado. Nós estamos. O site do tribunal é que é muito ruim. Aliás, é o pior do país. Teve-se agora o advogado Fábio Solito, que é coordenador da Cadoge. Fábio, o que você espera da Assembleia de hoje? A Assembleia é a representação democrática, né, dessa atual diretoria. A democracia sendo a palavra, sendo dada a todos os advogados santos que se interessarem para conversar sobre um assunto muito importante, que é o peticionamento eletrônico. Nada mais importante que a classe unida. Só assim elas podem alterar alguma coisa, né? Sim. Alterar, debater. E a união é fundamental. Nós tivemos aqui, temos representantes aqui de várias vertentes políticas da última eleição da OAB. E todos aqui confraternando e pensando no bem da advocacia, que é o mais importante. Legenda Adriana Zanotto